Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! E a receita de hoje é um leite condensado caseiro, super rápido, fácil e prático de fazer, além de ser econômico. Para quem acompanha o canal sabe que eu já tenho um vídeo aqui de leite condensado caseiro, porém aquele é um que vai no fogo, tem que ficar mexendo ali sem parar por mais de uma hora, gasta muito gás, tempo, teve gente que escreveu também que o gás estava caro e que não dava para fazer a receita, aqui em casa também o gás tem vindo muito caro por fazer esse leite condensado ali. Então aqui está a solução! Galera, a gente vai usar só leite em pó, açúcar e água fervendo. Vamos bater no liquidificador e está pronto o nosso leite condensado. Olha que maravilha! E melhor que isso não tem, gente! Então vamos ver como é que faz. Nós vamos precisar aqui de uma xícara de leite ninho, 120 gramas, uma xícara de açúcar cristal ou refinado, 250 gramas, e meia xícara, 180 ml, de água fervendo. Vamos precisar aqui de um liquidificador e vamos bater todos os ingredientes. Vou colocar aqui a água fervendo, o leite em pó e o açúcar. E aí é só bater por uns dois minutinhos. Ok, está pronto o nosso leite condensado. Ele ainda está muito líquido porque está quente, então ele ainda não está na consistência ideal, igual a do leite condensado. A gente tem que passar ele agora aqui para um recipiente. Olha só que maravilha! E agora tem que esperar ele esfriar e deixar ele na geladeira por uma a duas horas, para ele ficar geladinho e mais durinho. Aí ele vai ficar com a consistência igual do leite condensado. Beleza? Olha que maravilha, gente! Olha a consistência disso! Fássimo rápido, super prático de fazer. E ele fica uma delícia! Igualzinho o leite condensado. Gente, maravilha! Pode fazer na sua casa, eu recomendo. E você pode usar essa receita para fazer qualquer tipo de receita que vai leite condensado, pudim, brigadeiro, bolo, cobertura. Fica uma delícia! Vamos experimentar, então! Uau! É incrível como fica muito parecido! Então é isso, pessoal! Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Leite condensado, prático, fácil, rápido e delicioso! Então deixa uma curtida aqui embaixo se você gostou, porque isso me dá uma força muito grande. Compartilha com amigos e familiares. E me deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa receita. Galera, então muito obrigado! Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! E aí Tchau.